O Brasil deve produzir 40 bilhões de ovos para consumo em 2023. Cinco estados são responsáveis por 60% de toda a produção. E o destaque é o estado de São Paulo, que lidera o setor no país. As informações na reportagem do Gustavo D'Ângelo. A produção de ovos no Brasil tem alcançado resultados positivos e a estimativa atualizada pela Conab indica um novo recorde para o ano de 2023. A expectativa é de que a produção chegue a cerca de 40 bilhões de unidades para consumo, o que corresponde a quase 200 ovos para cada habitante do Brasil. Para fazer frente ao volume, o país possui cerca de 180 milhões de aves poedeiras. Assim, são quase 200 unidades por animal. Segundo o IBGE, o estado de São Paulo lidera o setor no país. No primeiro trimestre deste ano, por volta de 23% de toda a produção nacional saíram de granjas paulistas. O ovo está no número um enquanto produção de ovos. 15 milhões de dúzias de ovos. A maior parte da produção se destina ao mercado interno. A proporção chega a 99%, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Ainda assim, a exportação gera dividendos ao país. O faturamento com os embarques de 2022, por exemplo, fechou em cerca de 22 bilhões de dólares. E o principal destino dos ovos brasileiros são países do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos e o Catar. Mas, apesar do cenário favorável em relação à produção, o setor de avicultura de postura enfrenta desafios devido ao alto custo de produção nos últimos anos. O setor de produção de ovos vem recuperando de uma grande crise que tivemos a partir de 2019, na pandemia, onde todos os custos dos grãos aumentaram praticamente mais do que o 100%. E aí o reflexo no custo, no valor do ovo, não refletiu esse aumento. Então, a cadeia toda de produção teve bastante prejuízo nesses dois anos, onde teve uma desvalorização muito grande do preço do ovo, comparado com o custo que a gente tinha. Porque hoje, 70% do custo de produção de uma caixa de ovos é principalmente ração. E a ração é dolarizada. E um commodities que se move com a flutuação internacional e com problemas da pandemia, problemas da guerra de Rússia e Ucrânia, né? Aí isso impactou consideravelmente todo esse custo nos grãos, né? Hoje melhorou um pouco, mas ainda assim a gente não conseguia recuperar nem pagar todo o prejuízo, que foi muito grande, né? Essa melhora se deve a que teve uma redução, como o custo dos grãos foi muito alto nesses dois últimos anos, a maioria dos produtores não tinha condições de manter o plantel que nós tínhamos em 2019. E esse impacto na redução do plantel, devido à adequação de cada produtor, enquanto o que podia alojar em base ao custo, Aí essa redução do plantel, como ovo não é um reflexo direto, demora muito tempo em ter um reflexo, isso demorou desde 2020, 2021 e hoje é que estamos vendo esse reflexo, desse ajuste, né? Outro fator que preocupa o setor é a ocorrência de gripe aviária em diversos países, situação que cria desafios para os produtores brasileiros de ovos. É algo que preocupa, mas a gente sempre trabalhou com medidas de bioseguridade e todos os planos de controle para evitar que a doença entre no planteio comercial, né? E assim, junto com o governo e todas as outras associações, né? A gente vem melhorando cada vez para evitar o impacto na produção a causa de vírus de influência seja muito grande, né? Tanto a APA quanto a ABPA e o MAPA, né? Todos vêm elaborando desde faz muito... 2012 que começou a campanha de implantação de medidas de bioseguridade, né? E aí essas medidas, hoje a gente está vendo que realmente traz uma... 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 possibilidade para todo o nosso planteio. Então não é algo que a gente começou agora, que a influência começou a rodar o mundo, se não é algo que já se vem trabalhando vários anos para garantir essa segurança. Com as medidas de prevenção contra a doença e a estimativa de cerca de 203 milhões de habitantes no Brasil, conforme o censo divulgado pelo IBGE, a oferta de ovos busca atender a demanda crescente do mercado interno e também ampliar as oportunidades de exportação para mercados diversificados. Cada produtor tem a forma de trabalho, né? Mas hoje a gente acredita que a... temos um cenário de economia que vai ajudar, né? Para o setor de postura, desde que se mantenha esse status sanitário, né? De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O que é um cenário de economia que vai ajudar, né?